Fala meus, bom beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu, Radz, estamos aqui de volta para mais um vídeo e aí estamos chegando nas maravilhosas promoções de fim de ano aí, né, as Black Friday e estão entrando vários jogos novos em promoção, né, toda semana temos promoção mas agora tem bastante jogo aí que cada vez mais vai entrando e eu acredito que pro final do ano isso vai aumentar então hoje nós vamos falar aqui de jogos, alguns jogos interessantes que eu selecionei que estão com bons preços no PC, no Xbox e no Playstation, beleza? Então antes de a gente começar o vídeo, se você puder deixar seu like, se inscrever no canal, agradeço muito, ajuda muito aqui e vambora muchachos! Então vamos começando aí com a Steam, que está com boas promoções e também está tendo promoções lá na Green Man Game que são às vezes promoções com o mesmo valor ou às vezes mais barato que a Steam e você ativa os jogos na Steam, se você quiser comprar por lá, acessa o meu link aí na descrição você vai estar ajudando o canal e você vai estar comprando na Steam da mesma forma, beleza? Então agradeço muito e indo diretamente para Steam agora, nós temos primeiro Sleep Dogs, a edição definitiva Sleep Dogs é um jogo de máfia, meio Chinatown mesmo, meio chinês estilão GTA e é um jogo, uma pérola que não é tão famosa quanto eu acho que ela deveria porque é um jogo muito divertido, de mundo aberto, ele tem mesmo aquela pegada GTA mais máfia oriental e esse jogo ele tem um combate muito divertido, finalizações muito bizarras, mente loucas e esse jogo cara, ele é bem grande, completo, está por apenas R$8,00, cara está muito barato, eu sei que ele já apareceu em outros vídeos de promoção aqui do canal mas estou falando de novo porque o preço está muito bom para esse jogo que ainda é um jogo de uma duração semi-longa aí, então tipo R$8,00 você vai jogar por várias horas o que é bem, é um bom investimento, eu acho e indo em sequência nós temos Deus Ex Human Revolution, a versão aí Director's Cut esse jogo aí é da franquia de Deus Ex e por mais que você não tenha jogado Deus Ex antigão dá para jogar por esse aqui de boa, inclusive eu comecei jogando por esse e ele é um jogo que é um RPG Cyberpunk também, bem completo, se você está na hype de Cyberpunk inclusive é recomendado esse jogo e ele tem as suas opções de escolha, as suas builds que você monta e toda aquela discussão sobre seres humanos argumentados que usam partes robóticas e tal é um jogo com uma história bem cheia assim, bastante volume, um prato cheio para quem curte jogos aí de RPG massivos e em sequência temos o Knights of Pen and Papers, está custando apenas R$4,00 e é um jogo um pouco diferente, mas ao mesmo tempo que talvez muitos já tenham jogado porque ele é um jogo de RPG, mas que ele simula um jogo de RPG de mesa então ao mesmo tempo que você explora áreas, dungeons, enfrenta inimigos você está vendo ao tempo todo ali a sua mesa de RPG e as batalhas acontecem atrás e também ele tenta te fazer resgatar aquele feeling de você estar jogando uma mesa de RPG embora seja um jogo eletrônico e é bem legal a pegada do jogo e ele tem uma arte muito boa também, eu gosto muito desse jogo esse todo é divertido pra caramba e está muito barato e por último nós temos o Human Fall Flat porém esse jogo aqui talvez não seja para todo mundo eu joguei ele muito com meu filho, então ele é um jogo mais, assim, infanto juvenil poderia dizer e é um jogo com os bonecos meio molenga, meio tosco e que você tem que passar uns obstáculos muito louco não é bem folgaz, tá? mas ele é meio trunche, é engraçado esse jogo, ele está apenas R$11,00 aí é um jogo que eu recomendo mais pra você jogar em co-op, sozinho eu acredito que ele não tem muita graça indo para o Playstation 4, não estamos tendo grandes promoções ainda pelo menos a de Black Friday eu achei meio fraca mas eu consegui achar alguns títulos interessantes sendo um deles, se você ainda não jogou e você tem um Playstation 4 agora talvez seja o momento que é o God of War o jogo lançado em 2018, o último God of War que está por R$40,00, está saindo por um preço muito bom ele já estava meio barato, né? e agora está melhor ainda esse jogo é excelente, tem uma história muito boa tem uma gameplay muito boa e horas e horas pra você jogar isso aqui recomendo muito, ainda mais que o novo Ragnarok está pra sair aí, se você não jogou ainda talvez essa seja a oportunidade de jogar esse jogo muito bom indo em sequência temos aqui mais ou menos dois jogos porque é a sequência de um Gravity Rush a gente tem o Gravity Rush HD que está custando R$32,00 e esse jogo, assim como o 2, a sequência que está custando R$40,00 são jogos que eu acho bem divertidos eles tem uma pegada bem oriental, bem anime e é um jogo muito divertido de se jogar pelo principal fato da mecânica de gravidade deles se você já jogou Batman, por exemplo Homem-Aranha, que você gosta de ficar zanzando pela cidade simplesmente pela mecânica de você poder planar ou andar com Homem-Aranha isso aqui também tem uma pegada bem legal porque você controla a direção da gravidade você navega pela cidade de uma forma muito legal e isso é usado pra passar de levels pra resolver puzzles, derrotar alguns monstros então é um jogo bem divertido, cara e recomendo bastante eu gostei muito de jogar esses dois jogos e eles estão até bem baratos aí, tá? e por último aqui nós temos o South Park Stick of Truth custando apenas R$26,00 o jogo do South Park é aquele jogo que tem o estilo de gráfico igual ao do desenho original tem aquele humor ácido igual ao original e uma história sensacional esse jogo é muito divertido de jogar você fica vidrado e rindo o tempo todo que tá jogando ali e é um jogo que não envelhece muito por causa do seu estilo gráfico, né? ele também é um jogo ali de RPGs por turnos e que você passe ali pelos personagens com uma espécie de brincadeira de criança só que como se fosse uma história realmente tomando proporções ali no universo do jogo é muito divertido se você não jogou nenhum jogo do South Park começa por esse porque esse aqui é fenomenal e tá uma pechinchinha, né? custando apenas R$26,00 maravilhoso! e agora a gente para as promoções do Xbox tá tendo bastante jogo de promoção já de Back Friday e final de ano então recomendo inclusive dar uma olhada lá na loja mas eu selecionei aqui alguns jogos legais também que eu curto começando com The Evil Within esse aqui também, né? o primeiro e o segundo jogo sendo o primeiro custando R$16,00 apenas que tá muito barato e o segundo já custando R$30,00 que também tá bem barato dois jogos de terror muito bons eles tiveram meio que uma certa comparação com Resident Evil 4 mais ou menos no estilo de câmera e tal mas é uma parada bem diferente, né? a temática mas é um jogo de terror muito bom com uma atmosfera muito boa uma história muito louca que você bola muita teoria dependendo dela e talvez até busque o final na internet é um jogo maravilhoso pra quem curte o gênero de terror quer dar umas borradinhas ali, né? comprar umas traldinhas, pumpers ali, XXG tá ótimo é um jogo muito divertido dá bastante medo ter uma ótima atmosfera uma ótima história uma boa gameplay também e na sequência temos o Child of Light que já apareceu muito tempo atrás aqui no canal também e que eu comento esse jogo que tá custando apenas R$10,00 muito barato e ele é um jogo ali de plataforma com gráficos 2D mesclando um combate por turnos então você vai ter ali as interações de cenário que você tem em jogos de plataformas e vai mudando ali o combate pra um combate em turnos com aquela barra de ATB ali embaixo onde você vai enfrentando os inimigos é um jogo bem divertido o combate dele é bem gostoso embora tenha gente que não goste tanto de combate de turnos esse aqui você nem vê tanto assim aquela peleja aquele sofrimento como alguns jogos de turnos fazem ele é realmente bem legal eu curto muito a trilha sonora desse jogo de verdade muito bom e em sequência temos aqui um bundle dois joguinhos aí Metro Bundle eu sempre gosto desses bundles baratinhos cara porque você vai levar tipo dois jogos Metro 2033 e Metro Last Night dois jogos de FPS com uma história aí bem apocalíptica envolvendo também questões ali de política no cenário da época é um jogo bem legal e cara são dois jogos que você vai levar com um tempo de duração legal 11 reais é um preço que tá bem baratão baratinho precinho de lanche pra você jogar dois jogos aí por um tempinho legal e por último nós temos o Assassin's Creed Syndicate esse daí foi o último mais ou menos Assassin's Creed em que ele ainda tava mais ou menos na raiz de Assassin's Creed quando a novidade mais ou menos aqui era simplesmente o fato de você ter um personagem dois irmãos né um homem uma mulher um casal que você joga e entretanto ele aqui foi bem o Assassin's Creed antes de ir pra aquele lado RPGzão e ele está custando apenas 26 reais se você ainda não teve a oportunidade de jogar o Syndicate é um jogo bem legal bem divertido aí da história de Assassin's Creed recomendadíssimo também tá pra um preço bem pechichinha aí e meus queridos espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece o seu like se inscrever no canal muito obrigado pela atenção de vocês grande beijo grande abraço eu fico por aqui beijo no popô é nóis e fui beijo beijo